E aí gurizada, estamos aqui dando um rolazito, resolvi gravar um vídeo explorando algumas cidades, estou aqui em Granberries, mais precisamente em H7 e estou dando uma exploradinha no mapa né cara, porque é bom dar uma variada, vamos lá, todo esse loot que eu estou eu achei no meio do caminho, respawnei com nada, dei um bar respawn para ver onde é que eu nasci, nasci aqui pertinho e estou andando aleatoriamente pelo mapa, tanto para conhecer os novos lugares como também para dar uma luteada cara, eu encontrei muito açúcar velho, encontrei já 27 pacotes de açúcar cara, nossa cara, nem imaginava que dava tanto açúcar aqui nessa birosca. Vamos lá, estou procurando mais munição na real. E aí , ói, bia! E aí Carai vei, que susto vei Corre viado, corre viado Gurizada, que loucura Cês viram isso, véio Nossa, cara Que tretanagem, véio Deixa eu continuar correndo aqui, cara, e me curar daqui a pouquinho, véio Nossa, véio O cara chegou de shotgun, nossa, muito parado Por loucura, véio Foda-se, fica no gás agora também Aí eu acertei ele de rifle e me acertou de shotgun Cara, achei que ia pro pau, véio Nossa, cara, que loucura Não, e eu sem munição direito, né, cara Só tinha duas balas de rifle Véio, que treta, cara Deixa eu dar uma espiada, né, véio Que loucura, cara O que será que aconteceu com esse maluco, véio Nossa, véio Tá, galera, dá treta aqui, tá, só pra vocês saberem E aí, gun bears é foda Whatever Vamo lá, vamo continuar aqui em direção a sul Porque depois eu tento chegar lá na minha base, véio Que loucura Bem, galera, eu dei um tiro no cara O cara deu em mim, tava tentando Joguei a coisa de gás ali pra ele não ruxar em mim E pulei pela janela, véio O cara não tinha nada a perder Só uma shotgun Eu, por outro lado, encontrei já um monte de coisa Bah, que loucura, véio Se eu tivesse uma shotgun O que é isso, cara Tem uma base militar aqui, é isso Vamo dar uma olhada aqui, cara Caixa d'água gigante Não Equipamentozinho Não, tem nada de mais Se embora Essas torres nunca mais droparam nada, né, véio Nem vale a pena checar mais Vamo lá, galera Vamo continuar o sul aí Gravo quando acontecer alguma coisa Ou chegar em algum lugar Sei, galera Vamo continuando aqui Já tamo chegando em G9 E uma dica também Pra quem tá com esse jogo, galera É... Meu Deus, que travaceira É... Explora o mapa, cara Tem muito lugar bacana Espalhado por aí Muita gente acaba ficando Só numa cidadezinha E... E nunca explora o mapa, cara O mapa é muito grande, véio E eu aconselho fortemente Às vezes vocês fazerem isso É... Pega assim Na base de vocês Dá um... Guarda todo o loot, né Fica só de cueca E dá um comando ali Barra respawn Aí teu personagem vai ser morto E ele vai te spawnar Em algum lugar do mundo, véio E aí Tenta spawnar em algum lugar Onde você... Se algum lugar já conhecido É só dar de novo Comando Barra respawn E tenta spawnar Em um lugar que você Não conheça, cara É... Até pra você pensar No futuro aí Alternativas de locais Pra poder fazer Suas bases e tal Explorar outros locais Que você não tem explorado Eu gosto de fazer isso, cara Uma vez que eu tenho Me estabelecido E tem a minha base E tal Ó, um arco louco aqui Dois até Não, né, véio Se bem que... Eu tô meio desprotegido, né, cara Acho que eu vou... Puta, me dói isso Fazer isso no coração, mas... E agora... Oitocentos e dez Tem mil e quinhentos Caramba, é muita coisa Dropando Dropando Setecentos Mesmo assim Dizentos e trinta e dois Só se eu dropasse Ah, Deus do céu Querendo ou não Um arco Seria uma boa defesa Pra mim Mas eu teria que jogar Fora uma das ARs E aí, aí E aí Vambora Prefiro arriscar Prefiro arriscar aí com as duas ARs Do que deixar aí de solta Bastante Scrap Metal Estamos aqui no G9 Aqui não costuma ter munição Vou direto onde tem munição, né, cara? Cara, que susto Que susto que a gente tomou lá, né, velho Nossa, cara Eu vi a morte, né, cara? Tá louco Fala que nessas aqui Fala que nessas aqui Quando tem munição aqui É tudo munição de arma, pistola E coisas afins Cara, daqui a pouco Eu acho que Será que eu consigo Não, mas eu precisaria Será que eu consigo Fazer um workbank, cara? Aqui eu tô com bastante munição Workbank Plank Plank Stick Meio Metal Bracket Meio Metal Bracket Wood Stick Eu consigo O de plank Eu posso quebrar aqui, ó Pode dar um zoom O de plank Aqui Acho que vai dar, hein 4 de plank Craft Vai, vai, vai Workbank, workbank, workbank 4 de plank Já tem um Nail 8 nail Ah, vai dar pra fazer um workbank, galera Era tudo que eu precisava Isso aí É Vamos fazer aqui mesmo Cara, porque Tá muito perigoso eu andar Sem ser munição, velho Vou pegar um Wood Stick Só me falta morrer bem agora, velho Fica muito puto Ah, cara Eu precisava achar aqui, cara Deixa eu ver se eu acho É Spark plugs, né, cara Será que não tem spark plugs por aqui, cara? Importante, velho Porque vai que eu encontro um carro no meio do caminho Ou uma moto Ah, que coisa, velho Não creio Bah, sério isso, tia Aqui dentro Machado louco Tá, opa, não tem spark plugs, cara Oh, cara Que cidadezinha Ruela, velho Nossa, velho Não tem, cara Dá nada, galera Vamos lá Vamos continuar que a vida é bela, velho Preciso só de Wood Stick agora Tem lá em cima Oh, senhor Tem que fazer urgente aqui, cara Um Work bank Pra eu transformar essas munições Munição de rifle, cara Pra eu poder chegar vivo, pelo menos Se eu tô com uma bala, cara Já encontrei um maluco da Shotgun Taradão da Shotgun Que queria me cravar de bala E eu só com duas balas no rifle Tá louco Ali em cima tem, ó Deixa eu fazer lá mesmo Ai, que bom, cara Binóculos Bacana, cara Bacana Vamos que vamos Corre, corre Corre, maluco Vamos fazer esse work bank São quatro, acho Wood Stick Crafting Work bank Vamos lá, galera Necessidade é a mãe das invenções Desmanchar essas balas tudo Nem é muita bala também, né, cara Tá louco Mais quatro aqui Dez bala, cara Vamos lá Fazer Quatro balas De 308 E vamos fazer uma bala De 12 Porque a chance de encontrar uma 12 No meio caminho também é alta, né, cara Vamos lá Cinco balinhas Melhor que nada Vambora, galera Volta a gravar assim que eu chegar em algum lugar Galera, ó Cheguei Em F9 Que é onde fica Aquela minha outra base, cara A segunda base que eu fiz Quer dizer, a terceira base que eu fiz, né A primeira foi destruída Então eu só tenho duas Que bom Vou aproveitar e chegar aqui, galera E encerrar aqui a minha gravação de hoje Ver se eu tinha escutado um passo a mais Não Isso aí, galera Fica aí, um abraço Espero que vocês possam estar curtindo os nossos vídeos Se você ainda não for inscrito no canal Por favor, se inscreva Aproveite e também ajude o canal compartilhando os vídeos E divulgando o canal para os seus parça E sempre deixe comentários e aquele like maroto Certo, gurizada? Então é isso aí Um forte abraço pro professor E fui! E aí, gurizada Tudo certinho? Professor Meia Trazendo mais um vídeo para o nosso canal É, gurizada Mais um vídeo de H1Z1, cara Vocês viram que no último vídeo Eu desconectei ali na Na minha Na minha base Aquela última base que eu tinha feito em F9 E agora eu estou continuando a jornada É... Desde que eu dei aquele respalmar outro E estou tentando chegar na minha base, cara A base principal Vamos ver o que acontece aí, né, cara Tem dado muito movimento E a chance de encontrar alguém no meio do caminho É gigantesca, cara Vamos ver, né, cara Parar aqui embaixo da ponte Vamos ver se eu já tenho Granberries o suficiente Para fazer um Handful Granberries Até que... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Comer um pouquinho Eu queria chegar vivo, cara Por quê, cara? Eu estou com 29 packets of sugar, cara É muito, véi Deixa eu dropar esse cara aqui Porque eu sempre me confundo, véi Capacete, né, véi Aqueles zombies ali, cara Foda que essa faca é bem bugada, né, véi Se eu tivesse de arca Eu matava aquele fulano ali Para pegar o capacete, cara Então, qual é a ideia, galera? A ideia É eu ir pegar essa cidade aqui Por baixo Podia dar uma espiadinha Se tem uma moto Toca lá, né, véi Apesar que eu estou sem Sparkplugs Da merda Não achei, cara E olha lá na cidade Que eu sempre fico Sparkplugs Dá mais do que Blackberry, cara Vamos lá Muito cuidado por aqui, cara Porque Tem dado muita gente aqui, véi Chega na maciota Acho que não, cara Bem, já que estamos aqui, né, cara Opa 1, 2, 2, 3, ó Ah, daqui dá para ver bem Não As vezes tem moto ali dropada Ali spawn de moto Então é sempre bom dar uma olhadinha Bastante munição fuleira Na pior das hipóteses Se eu faço aquela manha lá Do workbank De novo, né, véi Quero nem saber Vamos aqui por baixo Ali também Tem spawn de carro Aqui nessa cidade E tem munição E shotgun, cara Que é o que eu preciso Moto dropa aqui Ou lá naquela casa Ali, naquela garagem No caso não tem Já sei que eu vou a pé Shotgun, shotgun Shotgun Não 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 Pode ter lá em cima também, né Shotgun ou nasce ali Tem um revólver Ou ali naquela mesa Fora isso Pode dropar Opa Neste quartito Aqui Ou nesse quarto aqui Que foi o caso Show de bola Botar essa minha única munição E vamos embora Só tem uma bala Mas pode ser a derradeira, né Aqui dentro dessa casa, galera Eu já achei uma K47, cara Bem Escuta um barulho Bem aqui na escada Encontrei a K, ó De novo Escuta aí Eu acho que é de bicho, né Mas Eu aqui não vou ficar esperando Pra ter certeza Se era ou não era Depois do último susto Que eu levei no último vídeo Credo E aí E aí E aí E aí E aí Essa cidadezinha aqui Que eu tô, galera É bom pra Scrapped Metal E munição É um lugarzinho bacana Bem escondidinho E tal Teve uns caras Que andaram fazendo Umas bases aqui Só que Explodiram ali O ponto de apoio Do cara era ali Ele tava construindo A base ali em cima Do lado da mansão Só que acho que Alguém veio Destruiu a base Dos caras Ali o ponto De coisa, né E aí O cara desistiu Volto a dizer, cara Esse jogo é Esse jogo é muito top Pra mim tinha que focar Um pouco mais No survival Ser mais difícil Sobreviver E principalmente, cara Tinha que ser 20 vezes mais difícil Pra você Invadir uma base Minha humilde opinião Teria que ter O cara gastar muito Mas muito mais explosivo Fora que também Eles tinham que arrumar Essa bugzeira Do cara poder botar Explosivo no teto Do carro Pra Bugando o explosivo Pra poder Destruir parede Né, cara Isso aí é Muito triste Mas vamos nessa, galera Nessa, vamos nessa Olha, galera Minha antiga base lá Olha lá Os caras gastaram Muita Explosivo Pra encontrar Merda Nenhuma Whatever Já pressentia Que isso ia acontecer E o engraçado E o engraçado Que assim, ó Tinha vários cômodos Né, cara Então Os caras foram explodidos Um atrás do outro Na esperança De encontrar Alguma coisa Né, cara Olha lá Essa da frente Que ainda Tá intacta Era a garagem Né E lá Era Os cômodos Vambora Essa galera Estamos chegando Aqui nos pipe Comecei a gravar Porque As últimas vezes Que eu cheguei por aqui E não queria E não botei pra gravar Quando eu vi Já tava trocando tiro Nem dava tempo De clicar Pra Pra poder gravar Então Se acontecer Alguma treta Pelo menos Já tá gravando Aqui, né, véi Cara Eu gosto muito Desse jogo Eu Que sou um Jogador Que vim do Warzee Né, cara Depois Warzee Virou Infestation Depois Virou Infestation World Fora todos os Emuladores Que ele foi No meio do caminho Né, cara Meu Deus, cara Olha quanto Pack of Sugar Cara Nós estamos voltando Pra casa É Milhões, véi 31, cara Nossa Eu não quero morrer, véi 31 Pack of Sugar Cara Ah, pior Que agora Minha plantação Foi pro pau, né Cara A gente tem que fazer Uma nova plantação Porque A plantação Tava toda Lá Na outra Base Que Fuck Vamos dar uma olhadinha Aqui nos Pipe Não Entrar nos Pipe Mas Bateu o olho Cara Aqui de cima É Andaram Fazendo uma base Dentro do túnel Cara E aí E aí Eu fui Eu fui lá E deixei Duas mina Dentro do túnel Só pro cara Que fez a base Ali ficar ligado Bem, não tem carro Cara Que é o que eu tô procurando Meu carro O meu último carro Que eu tinha Que era o Jeep Explodiu Cara, na base Agora eu só tô com moto Mas dá nada Dá nada Vamos pegar só aqui A base Com vida O que é muito bom Fecha portão Isso aí Chegamos aqui Nessa base Estação e salva Tamo ainda com Três motos Infelizmente Meu Jeep Foi pro pau Mas dá nada Cara Aqui do No H1Z1 É assim Cara Uma hora Tu tem um monte de coisa Uma hora Não tem mais nada E quem joga em clã Se dá um pouco melhor Do que os outros Cara Vou começar a fazer Aí uma plantação É Não sei aonde ainda Possivelmente Eu vou fazer uma Aqui do lado Talvez Não sei ainda Cara Eu vou pensar Talvez aqui em cima Mesmo É aqui um bom lugar Aqui em cima E ali do lado Mas é isso aí Gurizada Um forte abraço Aí do professor Muito obrigado Por estarem Constantemente Acompanhando O meu canal Que só vem crescendo Não se esqueça De deixar seu like Seu comentário Se você ainda Não for inscrito No canal Por favor Se inscreva E não se esqueça Também De compartilhar Divulgar o meu canal Para os seus parça Tá certo Gurizada Então Fica aqui Um abraço Do professor E fui Tchau 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 Tchau